E chegou ao final mais uma eleição proporcional e mais uma vez o município de Rolim de Moura ficou sem representantes na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa. Os candidatos locais não convenceram os eleitores, que por sua vez não sentiram confiança em votar nos candidatos do município. Viemos às ruas, onde várias pessoas deram as suas opiniões sobre qual seria o motivo para essa falta de representatividade de Rolim de Moura nas esferas estadual e federal. Isso aí é uma falta de união do povo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, a falta que faz um deputado, a falta que faz um senador do local. É muito partido, né? Na verdade é muito partido. Se desse oportunidade para menos partido, seria mais união, o povo se unia mais, né? Mas é um prejuízo para o povo, um prejuízo muito grande, irreparável isso aí. Os candidatos, eles teriam que se unir, unir aí três, quatro candidatos de Rolim de Moura para tentar fazer um para ser o representante estadual nosso, do estado de Rondônia, entendeu? É o meu ponto de vista. Eu acredito que está todo mundo querendo uma vaga e aí acaba dividindo e aí culpa a população, que na verdade não é culpa da população, entendeu? Talvez até um excesso de candidatos também? Isso, exatamente. É por isso que não faz nenhum representante na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, não tem representante de Rolim de Moura. Por isso, pelo número de candidatos ser mais de quatro, cinco candidatos e sendo que eles podiam unir e fazer um. E hoje, eu entendo, enquanto população, enquanto eleitor, que eles culpam a população, que não votam no fulano, no ciclano e não é. A culpa é de os candidatos, que saem quatro, cinco candidatos, dividem os votos, não faz nenhum. E a gente não tem diretamente um candidato de Rolim de Moura. Estadual a gente não tem. É porque o pessoal está querendo mudança, quer trocar quem está lá para novas pessoas, novas ideias. É difícil, né, uma cidade assim, tão grande como Rolim de Moura, não ter um representante daqui, né? Deveria repensar mais isso aí, né? Então, ainda se traz muitos candidatos, então, Jesus na calça. O seu candidato é daqui? Sim. Ah, rapaz, eu vejo assim, o Rolim de Moura já tem muitos anos que o povo vota muito para candidato de fora, certo? A gente já tentou conscientizar as pessoas que nós temos que ter um deputado estadual e isso a cada dia que passa sempre vai ficando mais difícil. Você vê, nós tínhamos aí diversas opções, certo? Tínhamos com uns quatro candidatos aqui no Rolim de Moura, infelizmente o povo não votou. Federal, nós tínhamos aqui de Rolim de Moura o Luiz Craudio, que foi o que mais se aproximou para se eleger, ficou sendo o primeiro suprente. E assim, nós vamos sentir falta disso, entendeu? Mas, Amir, você acha que isso é só culpa do eleitor ou você acha também que o candidato, são vários candidatos, você acha que a quantidade, não há uma união entre eles, onde alguém que de repente possa abrir mão da sua candidatura em prol de um ou dois que possam ser eleger daqui, também existe isso ou não? Existe, eu acho que poderiam fazer isso, mas eu acho uma coisa assim bastante difícil, certo? Porque todo mundo espera que ele vai ser vitorioso, né? Então, é... Seria mais fácil se unisse em torno de um nome. Sim, seria, mas isso nunca aconteceu. Mas isso aí também, eu não vejo isso como fosse isso que tirou. Hoje, se você pegar a votação de todos os nossos candidatos a estadual aqui do Rolim de Moura, não elege um. Entendeu? Então, é isso. O Rolim de Moura já perdeu no passado por não eleger as pessoas daqui, continua perdendo. O prefeito vai sentir isso na pele, porque não elegeu nenhum federal daqui. E a gente espera que os outros ajudem o nosso Rolim de Moura. E vamos agora para o segundo turno, né? Com os dois governadores e que ganha o melhor. E vamos agora para o segundo turno.